O amor de filho e pai O amor de pai e filho é sagrado É coisa de Deus, inocente e sem pecado O Roseto ou minha vida Somos nó que não desata Tronco e raiz Nossos sonhos não se acabam Com você enfrento o mundo Sem você sou quase nada Dois caminhos que vão dar Na mesma estrada Preciso te dizer que meu abraço Será sempre verdadeiro Que dentro do meu peito bate um coração Que te ama por inteiro E quando precisar de um ombro amigo pra chorar Você sabe onde encontrar Seremos grandes companheiros Se um dia a vida machucar você Com seus espinhos Não tenha medo que jamais vou te deixar Andar sozinho Minha alma se ilumina O meu olhar tem outro brilho Quando me chamas de pai E eu de filho E eu de filho Sem você sou quase nada Sem você sou quase nada Dois caminhos que vão dar Na mesma estrada Preciso te dizer Preciso te dizer que meu abraço Se um dia a vida machucar Se um dia a vida machucar você Com seus espinhos Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo que jamais vou te deixar Você é meu filho Você é meu filho Se um dia a vida machucar você Se um dia a vida çek Obrigado.